Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha só o que eu trouxe, mais uma comprinha e dessa vez foi da Shopee e as comprinhas de hoje eu tenho certeza que você vai gostar bastante porque tem muitas coisinhas aqui que eu comprei pra casa então pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixe um like, se ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que se inscreva pra estar dando aquela focinha então chega de enrolação e vamos lá abrir esse pacote que eu estou muito ansiosa pra mostrar tudo que eu comprei pra vocês eu vou dar uma pausa aqui rapidinho e volto prontinho gente, já abriu o pacote e agora eu vou mostrar pra vocês o que é que tem dentro dele começando por esse escabide que eu comprei aqui vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, meia dúzia é um pouco frágil, não é tão resistente, mas pra coca roupas leve, tá de bom tamanho eu comprei esse kit de pano de prato paninho de pratos é simples, porém eu gosto muito de pano de prato, pano de prato pra mim nunca é demais quanto mais eu tenho, mais eu quero são duas coisas que eu tenho na cozinha que quanto mais eu tenho, mais eu quero é pano de prato e vasilhas de mantimentos são simples, porém são muito lindos, gente olha que coisinhas lindas eu desenhei um dele e ele é bem fininho mas eu gostei muito da pintura agora eu vou ver o outro olha que lindo e por último esse outro aqui que veio com a estampa de um pinguim eu gostei porque não veio nenhuma estampa repetida veio todos diferentes mais um inter pessoal, tem uma coisinha aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar bastante olha só que conjuntinho lindo, gente olha só é um kit de organizador, né vasilhas plásticas pra organizar coisas pequenas deixa a opção de comprar a unidade ou comprar o kit com quatro ou com seis aí eu comprei o kitzinho olha que coisinha mais linda é uma cestinha, gente olha que linda olha veio essa rosinha veio essa azul essa verdinha e essa branca veio quatro eu amei eu amei são muito, muito lindas então vamos lá ver o que é que tem aqui dentro ah tem uma coisinha aqui que eu tenho certeza que você não gosta muito muito, muito mesmo principalmente é pra quem tem micro-ondas olha só eu comprei esse kit de vasilhinha que vai pra micro-ondas e o que eu achei bacana nela é que vocês podem levar no micro-ondas sem precisar de estampar a tampa dela tem uma válvulazinha aqui que abre olha só e fecha o kit veio com três prontinho olha só o kit vem com três vem com essa rosinha veio com essa azul e essa verdinha são lindas tanto as cores como a qualidade o produto é muito bom eu gostei bastante vale muito a pena porém elas são pequenas não são grandes não mas ela vai pra freezer e micro-ondas tá super aprovada e por último vamos ver o que é que tem aqui dentro olha só que cores linda já dá pra ver que eu vou amar porque as cores é muito bonita as trapas são bem resistentes deixa eu abrir deixa eu abrir aqui que veio um pouco do futuro pronto veio essa da cor amarelinha olha que linda veio essa aqui que é verde e veio essa azul e essa rosinha eu vou tampar elas aqui e volto agora pra mostrar pra vocês olha só que lindas amores eu sou apaixonada por vasilhas de mantimentos e panos de prato na minha cozinha não pode faltar quanto mais eu tenho mais eu quero olha só que coisinhas mais lindas eu amei todas as cores eu amei todas a qualidade do produto tá excelente e elas é da marca Dupe eu acho que é Dupe é da mesma marca dessas vasilhinhas aqui olha e as cores são iguais né só faltou um aqui que é a cor amarela faltou a cor amarela aqui são as minhas vasilhinhas que eu comprei na Shopee aqui são as cestinhas organizadoras e são todas gente da mesma marca muito boa qualidade a qualidade é excelente eu gostei muito bem resistente a qualidade é ótima então amores essas foram as minhas comprinhas da Shopee eu gostei muito a única coisa que eu não gostei muito foi esses cabides aqui eu gosto muito de comprar aí pela internet meus queridos se você é comum eu aí corre e deixa o like aí curte se você gostou das minhas comprinhas se tiver alguma dúvida aí comenta e se você ainda nunca comprou na Shopee e quer comprar na Shopee vai na descrição do meu vídeo que eu vou deixar um código de indicação e se você usar o meu código você vai ganhar 70% de desconto então se você quer comprar pela Shopee corre aí vai na descrição do vídeo usa o meu código e você vai ganhar 70% de desconto usando o meu código de indicação então eu vou ficando por aqui meus queridos espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas se gostou deixa like curte aí e não esquece de deixar nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo se ainda não se inscreveu corre e se inscreve que tem muito mais compras chegando por aí e eu vou vir correndo aqui gravar pra vocês tem compras da Shopee chegando aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito beijo, tchau até o próximo vídeo